Plantão JC, informa. Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, 11 horas e 45 minutos, estamos aqui nesse plantão para mostrar uma matéria e ao mesmo tempo fazer uma correção. Vê se eu consigo explicar para você a inteligência. Hoje, nós recebemos esse vídeo no começo do ano, na época das chuvas, prestem atenção. Bom dia JC, 24 de janeiro de 2022, essa aqui é a MA278, que eu ligo no município de Barão de Grajaú, a São Francisco do Maranhão, e eu quero relatar o que está acontecendo aqui na casa dos meus pais. Essa rodovia foi construída, foi pavimentada, na verdade, alguns anos atrás, e quando houve a pavimentação delas, eles... Bom, não vou colocar na íntegra, porque é o seguinte, aí é na MA278, que liga Barão de Grajaú a São Francisco do Maranhão. Essa reclamação foi feita para a gente e na mesma época, praticamente no mesmo dia, recebemos reclamação semelhante também de morador da Cachoeira, morador da MA. E, por coincidência, as pessoas que reclamavam são filhas de idosos. Nós julgamos na época que era um só problema, que era... Eu até disse, olha, sua irmã mudou também a informação, mas na verdade eram pessoas e famílias distintas prejudicadas pelo mesmo problema. Resultado, esse foi resolvido, graças a Deus, nós publicamos, o vídeo passou de, sei lá, 200 mil visualizações, não sei quantas, e o problema foi resolvido, porque foi feita a MA sem fazer o coelho, a água da chuva acumulou e ia para a propriedade, invadia, fazia tudo. Com a mensagem de agradecimento desse rapaz, dizendo que o problema tinha sido resolvido, nós imaginamos que também o outro vídeo era da mesma situação, portanto, resolvida. O outro vídeo, também, no final do ano, foi esse aqui. Aliás, espera aí, não. O outro vídeo, no final do ano, foi esse aqui, olha só. O outro vídeo, no final do ano, foi esse aqui, olha só. O outro vídeo, no final do ano, foi esse aqui, olha só. Não precisa mostrar todo o que você já viu, casa alagada por conta da chuva. Nessa situação aí, o problema é claro, é cristalino. A MA278 foi feita, não fizeram um poeiro para a água passar por baixo, então a água acumula e vai se espalhando pelas propriedades das imediações. A informação que a gente recebe é que, do viagem, para essa casa são 700 metros, portanto, essa água anda muito e enche muito, até chegar na casa desse senhor, que é o senhor Leonardo, conhecido como Leonardo, né? E tem 88 anos de idade, casado com Dona Luísa, dia 86. O que acontece, olha só, vou baixar aqui o vídeo, agora, no dia 17 de fevereiro. Aquele primeiro é do final do ano, agora, dia 17, isso aqui, olha. Dessa vez, agora foi mais forte que a outra vez, olha o muro ali, a altura que foi na coluna, olha. Aqui sai a lama, tem que puxar essa lama todinha, estão puxando aqui, olha. Olha aquela coisa que foi comprada, paga na entrada. Olha, a setinha, Renan, passou por cima, tem aquela coisa que foi comprada aqui, na porta aqui, para não subir, olha. Olha, está tudo sim, né? Olha aqui, olha. Olha a lama, está vendo aqui, olha, vou mostrar aqui. São vídeos que não precisa mostrar por inteiro, você já faz a ideia do estrangeiro. O que acontece, gente, o que é revoltante, é que a Dona Luísa, Dona Luísa, passou por esse transtorno, nesse dia, certo? Ela passou por esse transtorno, nesse dia, mas não passou por esse transtorno. Olha, dessa vez, agora foi mais forte que a outra vez. Não passou por esse transtorno. Olha o muro ali, olha. Ela passou por esse, no final do ano, mas esse transtorno, que a gente recebeu mais de 17, estava em Teresina, ela não passou, você sabe por quê? Porque a Dona Luísa faleceu. 86 anos de idade, teve um ABC e faleceu. Faleceu sem ver o problema dela resolvido. O problema da família dela é verdade. Me mandaram também mais de um serviço mal feito. Um serviço pouco, que só piorou a situação. Veja só. Olha isso aí, isso aí que ele fez aqui, olha. Olha esse saco aqui, olha. Fizeram anteontes, olha. Olha a bagaceira aqui, olha. Olha as coisas mal feitas que fizeram aqui, olha. Onde tem essa agulha lá na cerca, olha. Olha. Olha aqui, olha. Olha como é que está a bagaceira aqui, olha. O que eles fizeram aqui? Fizeram o quê? Nada. Fizeram nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Olha aí, olha. O saco. Gastaram um absurdo. Com 80 sacos de cimento, enviado com areia. Para quê? A proteção do rabo dele, olha. Ali ele encercado, né, meu irmão? Ali a cancela foi embora, olha. Aí ele botou um ramadeiro ali, olha. Olha. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Aqui é o pela cerca dele, olha. Da entrada. Que ficou aqui, olha. Olha o saco aí, a bagaceira que fizeram aí, olha. Só gastando dinheiro. Dinheiro que não tem o que fazer, fica gastando dinheiro à toa. Com cimento e areia, estragando. Olha, de fazer uma cor bem feita. Olha aqui, olha. Olha o rebentão que está aqui, a bagaceira aqui, olha. Olha o saco do meu irmão que ficou aí, olha. Ali é prante de mim. Olha não tem saco de saco lá dentro aqui, olha. Aqui era um prante de mim, era. Prontou-se a semana. Está todo nascendo. Agora nasceu. Olha a cerca aí, olha. Está querendo cair já. Olha o buracão aqui, olha. Olha o que fizeram. Olha a bagaceira aqui, olha. Está vendo aí? Tanto que ele gasta dinheiro, dinheiro perdido, dinheiro jogado no mato, com cimento e areia. Está vendo que aqui o lugar de fazer não faz, que é lá no riacho ali fazer a ponte, então o bueiro. Aí não faz aqui, olha. Olha aqui, está vendo? Olha, está indo embora todinha isso aqui, olha. Meio-fim, vou embora, olha. Olha, os meio-fim estão largados aqui, olha. Olha aí, olha. Está vendo aí? Olha a bagaceira que tem que fizeram aí, olha. O viacho fez. Ele nunca tinha visto desse jeito aqui. Já tinha visto nas outras vezes, mas de jeito aqui não, olha. Aqui, olha. Tem que fazer lá no riacho. Olha, olha aqui, olha. Olha, olha aqui, olha. Todinha aqui, né, Nóis? Olha a erosão que está no terreno aqui, olha. Olha, olha. Que era a plantinha de mim. Está debaixo d'água. Aqui, olha. Como ficou aqui, olha. Só a chuva de ontem à noite. Olha os sacos aí, olha. A filha de saco que fizeram. Não sei pra quê. Você saca um seguro. Cimento. Meu caro Jonas Brito, é muito sofrimento dele. O Jonas está falando aqui, né? Muito sofrimento. Nesse momento, nesse momento, também, ontem, nesses últimos dias, depois dessa chuva, tem máquina lá no local. Mas, como nós não sabemos, se dessa vez vão fazer serviço de prestes, meu amigo José Rio, que está acompanhando a gente em Teresina, nós estamos fazendo essa cobrança até, como forma de correção, pelo equívoco que tivemos, até porque, mesmo MA, casal de idosos, sofrendo a mesma situação, a gente imaginou que fosse a mesma família, né? Mas, a dona Luísa faleceu do dia 3 de fevereiro, sem ver o problema dela resolvido. Faleceu do dia 3 de fevereiro, sofrendo as angústias provocadas pelo serviço porco do estado do Maranhão. Aí, fica aí entre Barão, de Grajaú e São Francisco. Dona Luísa, infelizmente, ela não está mais entre nós, mas fica aí a reclamação. E eu espero que, dessa vez, o serviço seja feito com qualidade. Né? Marcelo Carreira, a gente já está passando, não sei o que é, passando aqui a máquina, resolvendo o problema e tomara a cena. Então, gente, está aí, feita aí essa reclamação, que, digo mais uma vez, recebemos, no começo do ano, uma imagem de dezembro, no final do ano. Mas, na mesma época, recebemos também outra imagem, da mesma MA, também do casal de idosos, e a gente julgou que fosse o mesmo problema. Como o vídeo do rapaz, em seguida, ele mandou uma mensagem, dias depois, agradecendo, a gente imaginou que o problema era resolvido por inteiro. Mas, agora, na nossa passagem para o Teresina, a gente recebeu essas imagens dessa chuva recente e a triste informação de que a dona da casa faleceu. Eu espero que as prevaleças sejam adotadas e, não sei se serve de consolo, saber que não é só Floriano que sofre por falta de compromisso, de pessoas em relação ao problema, que é antigo, que tem solução, mas que parece que falta, parece que não, falta a boa vontade para resolver. Vocês vão ficando aí com essas imagens do serviço mal feito, e a gente cessa a participação de hoje. Olha só isso aí, olha esse saco aqui, olha, fizeram um anteonto, olha, olha, olha a bagaceira aqui, olha, olha, olha as coisas mal feitas que fizeram aqui, olha, olha. Eu tenho que saber lá, mas.